E cúbre-me com teu amor, rodea-me Toma-me, cerca quero estar E ao esperar, novas forças eu tendo E me levantaré como as águilas Por o poder de tu amor Pueden cantar isto comigo, dile Vengo a ti, Senhor Cámbiame, renuévame Por a gracia que encontré En ti Agora sei que nas de mi vida desviar En ti Desvanecerá Por o poder de tu amor E cúbre-me com teu amor Pude-me, rodea-me E ao esperar, novas forças Eu te entrei e me levantaré Como as águilas Por o poder de tu amor Esta é a minha oração ante Ele Eu te pido, Deus Eu te quero ver Cara e cara Oh, Senhor E cúbre-me com teu amor Preparame, Senhor Para ser tu voluntad Vivendo cada dia Por o poder de tu amor E cúbre-me com teu amor Por tu amor, rodeame, tómame Que seja eu, eu quero ser, quero caminar cerca de ti E ao esperar novas forças, eu entrei E me levantarei como as águilas Por o poder do amor, e me levantarei E me levantarei como as águilas E me levantarei como as águilas E me levantarei E me levantarei E me levantarei como as águilas E me levantarei como as águilas Por o poder do amor O poder do amor Canta ao Senhor toda a creación O poder do amor, e me levantarei como as águilas Al sonar... Es o nome Eu canto com gozo Admirar, admirar tu poder, por sempre, eu te amo Amarei, te vivirei, e te mirar Incomparables promesas me dar Incomparables promesas me dar Incomparables promesas me dar Incomparables promesas me dar Señor Mi corazón Edona la canción Cuán grande é Cuán grande é Mi corazón Edona la canción Cuán grande é 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 Mi corazón Cuán grande é Cuán grande é Mi corazón Mi corazón Mi corazón Cuán grande é Cuán grande é É Cuán grande é É É É É É Cuán grande 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 é